Muito obrigado por você vir aqui no site da BAM saber um pouco mais do nosso curso extensivo de produção musical. Primeiro que eu quero te falar, a gente não está oferecendo nenhuma fórmula mirabolante, aquela semana magnífica que diz que você vai fazer música, nada disso. Segundo, que nós estamos oferecendo a você algo sólido, algo que tem realmente relevância. São apenas oito alunos na nossa sala, é como se fosse um atendimento individual perante faculdades que tem muito mais lugares. Você também vai ter quatro professores e com dez matérias imprescindíveis para a produção de música, você vai ter um conhecimento bem amplo. Primeiro você vai conhecer a plataforma que você vai trabalhar, Ableton Live. Nós temos o plano com Ableton Incluso, significa que é mais barato você fazer o curso com a gente já com o Ableton Incluso, do que proporcionalmente comprar somente o software que custa, só ele, 749 dólares no site da Ableton. Faz as contas, vale muito a pena você fazer esse curso aqui com a gente. Outra coisa, nesse curso você vai ter um acompanhamento desde o início. Conheceu a ferramenta? Você vai ter teoria musical, áudio, acústica, mixagem, masterização, music business, marketing, comunicação, que o mercado exige para que você possa trabalhar e é óbvio, você vai ter aí cada professor especialista em suas áreas. Não é aquele lance de que o cara faz tudo, não existe isso. Você pode se tornar um excelente mixador, um excelente masterizador, você pode ser o cara que realmente manda ver no software. Cada um vai se descobrir nesse curso. Então, olha só, são até 8 alunos, um mini estúdio por aluno, 4 professores, 152 horas de aulas, aí segundas, quartas e sextas. Perito da tarde, das 2 até as 6 e à noite, das 7 até as 11 horas. Essas aulas são de segunda, quarta e sexta-feira. Ah, e o feriado? Se tiver algum feriado, a gente pula. São 152 de aulas, sem parar, para que você realmente faça a música de verdade. Nesse link aqui embaixo, já tem o botão para você comprar o nosso curso. Agora, se você tem alguma dúvida, você pode falar através do nosso WhatsApp, através do nosso Telegram, através do nosso e-mail, através dos nossos telefones. Se você puder vir pessoalmente aqui à BAM, vai ser um prazer receber você, conhecer a nossa estrutura e fazer parte e fazer música e fazer BAM. Obrigado.